A Ele agora, a Ele agora, a Ele agora A Ele agora, a Ele é sempre o amor Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as boas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as boas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as boas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as boas A Ele agora, a Ele agora 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 Teu nome é mais alto Teu nome é maior Teu nome é sobre todos Teu nome é mais alto Teu nome é maior Teu nome é mais alto 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 Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O Teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis Santo, Tu sempre serás Santo, santo pra sempre Continue assistindo no Christian Sonic Deus quer falar contigo, através de cada louvor aqui publicado É só escolher e clicar nos vídeos que estão sendo indicados em sua tela